Então aqui, olha, estou terminando a perninha. Agora vamos enxergar mais o corpinho. O corpinho também são seis. Estou terminando de enxugar aqui. São dez rodelinhas. Não acabou ainda de fazer o xixi? Já, agora já. Agora é só arrematar, dar um nozinho. Pronto. Então este é o corpinho. Dez rodelinhas. Olha, onde nós temos os braços, seis e seis de cada lado, nós vamos passar assim, olha, para grudar o corpo. Passar, né? É uma linha número dez, bem grossinha. Número dez era boa, antigamente, que a gente usava para fazer pipa. Pipa, assim não usam, né? Mas, então, puxar bastante. Agora que eu acabei de fazer o meu fuxico, você me diz que não tem mais tempo? Imagina se não tem mais tempo. Tá bom, tem. Tchau, tchau. 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 Mais habilidade. Dez centímetros de tecido, pluminha ou malha, para fazer a cabeça. Não vamos nos esquecer que são 48 rodelas de tecido, na medida de 12 centímetros de dinâmica, viu? Agora, para fazer a cabeça, a gente precisa dessa pluminha ou malha. São quatro guizinhos de metal. Aqueles guizinhos de metal que você pode fazer na ponta dos bracinhos, das perninhas deles. Tá? Cinquenta centímetros de tule, pode ser azul, como foi usado aqui. Tule, sei lá, pode ser vermelho, azul. Azul, vermelho, é. Ah, o cabelinho de canecalou. Canecalou é aquela peruca da minha época, é aquilo, né? É. E linha 10, que é a linha que a gente usava quando era garoto para soltar a pipa. Sim. É isso? Isso mesmo. Olha como fica bonito, meu Deus, que coisa bonita. Só que essas cabeças aí... Assim, esses são cabeças de porcelana. Você compra prontos. Tanto nesse do fuxico, também podemos pôr a cabecinha de porcelana de plástico. Cola com cola quente também? Com cola quente. Perfeito. Vou deixar o telefone da Ana Maria com vocês. O telefone da minha é o seguinte. 5581-4310. Vou repetir. 5581-4310. Se você preferir, 276-1542. É o telefone. 276-1542. Obrigado, amor. Eu que agradeço, Rui. O que você vai fazer na próxima? É, não pensamos ainda. A gente vai ver. Pense. Até uma próxima.